Olá, crianças do Abismo! Estamos começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoteristas. Eu sou o Flávio Watson e estamos aqui com a mesa de artistas e pessoas maravilhosas, iluminadas pela verdade, que só se descortinam através da arte. Temos aqui nesta mesa hoje Mariana Falcão. Boa tarde a todos. Senhor Feliciano. Graças na magia, que eu me descobri artista. Temos aqui a nossa convidada maravilhosa, Isabela Giordano. Iêêê! Isso não é Isabela. E também temos a participação inédita de nosso instrutor do Calhém, Vinícius Rosa. Todo ato intencional é um ato de arte. Iêêê! O Foco de Pestilência é um projeto do Calhém, Colégio Madelux de Sete Noites, uma moderna escola de ocultismo preocupada em divulgar o iluminismo científico do século XXI. Mas vamos então com os nossos recadinhos do Calhém antes de começar o programa. O nosso ano já está acabando, estamos aí hoje no dia 20 de dezembro, então nossa agenda para 2019 já foi toda executada e ainda não temos programação para 2020 fechada. Claro, vamos ter os mesmos cursos, vamos ter workshops, vamos ter os nossos eventos normais, mas a gente ainda não fechou as datas, então fiquem de olho nas nossas redes para saber quando teremos os cursos novos. Mas já adianto que em janeiro nós teremos duas coisas importantes acontecendo, pelo menos no Rio de Janeiro. Em janeiro nós teremos a nossa primeira turma de teatro mágico no Calhém, Rio. E não, teatro mágico não tem a ver com aquela banda hipster de São Paulo. Vai ser um curso sobre trazer para a sua prática mágica e cerimonial os elementos do teatro. Movimentação, fala, impostação, improvisação, tudo isso, como isso pode ser utilizado de forma interessante e mágica para enriquecer a sua prática cerimonial. Essa vai ser a nossa primeira turma pública desse curso, mas a gente já fez uma turma teste com instrutores do Calhém e com alguns outros alunos para a gente saber como é que ia funcionar e o resultado foi incrível. O curso vai ser inclusive dado pelo Rafael Andrade, que participou com a gente do programa Magia e Corpo, que a gente publicou em outubro. E também no Calhém Rio, a partir da nossa pesquisa de opinião, nós vamos também realizar algumas atividades fora da nossa sede. A gente tem uma sede lá no bairro da Glória, na zona sul do Rio, mas a gente está querendo ir visitar outros espaços da cidade. Então a gente vai fazer algumas reuniões abertas, provavelmente executando o que a gente chama de módulo zero, curso em que a gente vai fazer em um dia só a apresentação de elementos básicos da prática mágica, como vibração de nomes divinos, postura, respiração, enfim, umas coisas assim. E a gente vai fazer isso fora do Calhém. A gente vai fazer isso em parques, em espaços públicos. E o primeiro, com certeza, será em Madureira. Então se você é aí de Madureira, zona norte do Rio, fique ligado porque a gente vai anunciar alguma coisa por aí em Madureira, provavelmente lá no parque, alguma coisa assim, que a gente vai reunir a galera e bater papo e conversar sobre magia livremente. Então fiquem ligados que o ano já vai começar animado no Calhém. Procurem as informações nas nossas redes. E por falar nas nossas redes, lembre-se que nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram como Calhém 418. Só botar ali no Twitter, no Facebook e no Instagram, Calhém 418, que vocês vão encontrar, gente. A gente também está no YouTube, mas lá a gente não está como Calhém 418, a gente está como Collegium Adlux Etnox, nosso nome completo. A gente está tentando mudar isso aí, mas ainda não conseguimos. Mas procurem por Collegium Adlux Etnox no YouTube que vocês vão encontrar nosso canal. Lá a gente tem os programas do Foco de Pestilência e alguns outros materiais em vídeo. Inclusive, uma das razões deste programa está tão atrasado, três semanas aí de atraso na publicação do programa, é porque ele é um programa triplo. O programa de hoje é um programa triplo. Por que ele é um programa triplo? A gente, além do programa de hoje, que é sobre magia e arte, como vocês já viram, a gente está publicando também no YouTube a minha apresentação e a apresentação da Mariana Falcão no Colóquio Pestilência em Foco que rolou esse ano, em junho desse ano, lá no Calém Rio. As nossas apresentações, que a gente cita elas aqui no programa, elas vão funcionar muito bem junto com esse próprio podcast. Então, recomendo que também, além de ouvir o programa, vocês vão lá no YouTube e procurem as nossas apresentações que elas vão dar uma complementação para o programa. Além das nossas duas apresentações, também estão publicadas hoje. A apresentação da Isabela Giordano, do Filipe Boim e do Vitor Sei. Pontualmente a da Isabela Giordano também tem muito a ver com o que ela fala aqui no programa. É uma apresentação mais curtinha, de 15 minutos. E do Filipe Boim também é muito legal que ele traz algumas coisas sobre a perspectiva da antropologia e arte e magia. Então, esse programa é um programa múltiplo. A gente vai ter aqui o podcast, a gente tem o YouTube também com várias apresentações sobre arte e magia. Essas não são as únicas apresentações no YouTube. Vão ter ainda mais três apresentações, se não me engano, a serem incluídas do Colóquio, o Pestilhar Sem Foco. Mas a gente destacou essas agora, já publicou essas aí, porque elas têm a ver com o programa. Eu acho que elas complementam bem as informações que a gente vai debater aqui. E também temos recado da nossa Penumbra Livros. Se você não estava numa caverna nessas últimas semanas aí, você já está sabendo que a Penumbra Livros está lançando o magnífico Liber Abba no Catarse. o financiamento coletivo já bateu a meta de 100 e fucking 90%. Quase 200% de meta batida. E já garantiu não só a publicação do livro, mas várias metas estendidas. Tem marcador de página magnético, tem fitilho duplo, tem Dust Jacket, que é aquela sobrecapa de papel para proteger o livro da poeira e da luz e tal. E tem até um bloco destacável com Liberóis, aquela versão resumida dos princípios telêmicos, para você distribuir para os amigos, para a família e até para desconhecidos nos ônibus. Mas olha só, fica de olho porque faltam apenas 20 dias para acabar o financiamento. O financiamento acaba no dia 9 de janeiro de 2020, à meia-noite. Então você comprar, participar do financiamento coletivo até essa data para garantir pelo menos todas essas recompensas que estão vindo aí junto com o livro. Depois nem sei se vai ter esse livro fora do Catarse, então até o dia 9 de janeiro para participar. Mas aí você vai me perguntar, mas Flávio, o que é que o Liberaba? O Liberaba não apenas é um livro muito importante, a obra mais importante do ocultismo contemporâneo como esta edição, ela é incrível e especial, porque ela traz não só o trabalho, a obra máxima do Crowley, que é onde ele registrou com grande profundidade todo o seu conhecimento mágico e atualizou para os tempos atuais teorias e práticas um livrão gigantesco que na gringa é chamado de Tijolo Azul porque ele é imenso, pesado e tal, mas esse livro ele é especial porque ele além das quatro partes tradicionais que fazem parte do Liberaba, que também é chamado livro 4 por causa disso, ele ainda conta com uma quinta parte exclusiva com apêndices especiais que apenas essa edição vai ter. E além desses apêndices, além dessa quinta parte do Liberaba, essa edição inclui mais de mil e quatrocentas notas de rodapé. Cara, tipo, é um outro livro dentro do livro. E a tradução desse calhamaço gigantesco foi feita por ninguém menos que Marcelo Ramos Mota. Sim, o Mota, famoso Mota, pioneiro de telema na terras brasileiras. Então, essa edição ela é uma coisa assim que é uma coisa única no mundo, não é só no Brasil não, é uma coisa única no mundo. É uma oportunidade incrível e exclusiva que não tem lugar nenhum. Então, corre lá na loja da Penumbra, garante essa sua edição exclusivíssima e todas as recompensas, mas corre logo porque você tem só até o dia nove de janeiro para fazer essa compra. Fica aí a nossa dica, acho que assim, as nossas dicas todas desse ano essa é a mais importante, não pode deixar passar. Essa obra ela é importante inclusive para quem não é telemita. Ah, mas eu não sou telemita, sou caoista, sou bruxo, sou não sei o que lá. Cara, essa obra ela não é apenas para telemitas. Ah, é o Crowley, ele fala sobre telemita no livro também, fala, mas pelo menos assim, 80% do livro não é telemita. 80% do livro é magia prática, é teoria mágica revisitada e lida para o nosso tempo, para a nossa forma de pensar de hoje em dia. Então, é uma coisa assim, é a obra máxima do ocultismo contemporâneo, como já falei. Não deixe para lá. E por fim, vamos fazer aquele agradecimento às colaboradoras que viabilizaram esta temporada 2019-2020 do Foco de Pestilência. Nossas colaboradoras são Ademilson, Ângelo Cabral, Adilho Jorge Marques, Adriano de Paula Solidar, Afrânio Marino Farias, Medeiro Júnior, Agronopolo, Zálvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute Haribê, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simão, Gisele Souza, Harry Haller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira, Cirino Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também àqueles que colaboraram nos outros níveis, que não incluíam os agradecimentos aqui. toda a colaboração foi muito importante para nós continuarmos o Foco de Pestilência e entregarmos esses programas que vocês estão recebendo aí. E é isso aí, galera. Arrecadão gigantesco, mas acho que tinha coisa importante para falar aí. Bom programa, espero que vocês curtam. Beijos. Gente, enfim, conseguimos nos sentar para gravar esse programa que estava aí pensado há séculos. Teve até uma tentativa de gravação com outro pessoal antes e tal, em outro podcast, que não deu muito certo. A Bela estava até comigo naquela empreitada, mas acho que dessa vez a gente vai sair a um tema que é tão legal para a gente, que foi objeto do Pestilência em Foco do Calém esse ano, que ia falar sobre as interseções, ou as relações, ou as articulações, ou o que quer que seja, entre magia e arte. E eu acho que esse tema é muito legal e sempre foi uma coisa muito bacana que eu queria trazer para o Foco de Pestilência, porque, e eu acho que eu já disse isso aqui antes, a gente convencionou a dizer que a magia, por uma frase clássica do Crowley, é a ciência e a arte de realizar coisas de acordo com a sua vontade. Só que, por uma série de questões, sei lá, malucas do século XX, XXI, e do pensamento e tal, a gente focou muito pouco na arte, focou muito na ciência das coisas, vai ficar preocupada em medir, em assurar, em método científico, etc. E a gente, eu acho que, em alguns momentos, perdeu visão do aspecto artístico, da magia. E eu acho que isso aí faz falta, faz uma enorme falta. E esse ano, a gente teve a oportunidade de debater isso longamente com a participação, participações incríveis, inclusive, da Isabela, que está aqui com a gente. e da Mari, que trouxe uma experiência super bacana, realizada numa viagem que ela fez a Turino, na Itália. E ela vai ter a oportunidade de contar isso pra gente hoje aqui. Então, antes de começarmos com o programa Propriamente, vamos então dizer aqui, embora não seja nenhuma novidade pra ninguém, o que a Isabela e a Mari trazem pra gente aqui como pessoas preocupadas com esse tipo de assunto. Eu vou começar com a Mariana. Fala um pouquinho aí do seu trabalho como artista, Mariana. Meu Deus. Eu sou formada em design, na verdade, pelo FRJ, então isso é dentro da Escola de Belas Artes da FRJ. Já faz parte, já fez parte, na verdade, de uma formação, todo esse contato e etc. e o meu mestrado é sobre processo criativo. Então, dá pra ver que é um assunto que já me tocava bastante e pra mim é uma interseção muito natural a magia e a arte, né? Os dois pontos têm a imaginação como base e tem o próprio processo criativo em si que é um processo de criação, não é sobre ser criativo, ser fora da caixa, digamos assim, mas diz sobre um processo de criação, e criação mágica também é um processo de criação. Então, pra mim, essas duas coisas, elas são muito completamente natural que sejam interligadas. Eu também sou artista plástica e isso eu comecei há relativamente pouco tempo de sair um tanto do design pra entrar mais a fundo mesmo, né? Acho que eu participei de poucas exposições, na verdade, foram umas três ou quatro só na vida, a maioria em São Paulo e esse ano eu pude fazer uma residência artística na Itália de um mês, porque eu fiquei morando lá num grande ateliê e tal pra poder produzir e pus justamente o tema do meu projeto desse ano sobre magia e arte, né? E aí, provavelmente, eu vou explicar um pouco mais à frente sobre isso, não vou gastar esse cartucho agora, mas é isso. Tá certo. E, Bela, e você? Qual a sua relação aí com a arte? E aí? Com a arte, por enquanto, depois a gente fala de magia. Então, na verdade, acho que eu não tenho tanta relação com magia, não, e não sei, né, até onde tem relação com a arte, mas, assim, eu acho que eu vim mais pra falar o que eu, sei lá, o que vem me tocando, né, e aí, se for fazer esse percurso, não sei, de história, de pensamento ou história acadêmica, eu me formei em psicologia e ali no contexto da formação de psicologia eu tava trabalhando com uma pesquisa que tinha a ver com narrativa e narratividade e uma perspectiva que a gente se cria pela narrativa, se a gente conta uma história e a gente afeta a si mesmo e cria a si mesmo e transforma a si mesmo pela própria narrativa, né? E aí, na época, eu trabalhava com psicanálise, sendo que aí da psicanálise eu comecei a trabalhar com esquizoanálise. e aí na esquizoanálise a gente tem essa perspectiva também de uma veia artística muito forte, né? De uma possibilidade de criação e de transformação de si que ocorreria por uma via mais estética. Aí, depois eu fiz design, Aí, a mesma coisa de sempre e aí, agora eu tô fazendo um mestrado que não tem a ver tanto com estética tem mais a ver com feminismo, né? E você vai estar em literatura, não é isso? É, um mestrado em literatura. É, que tem a ver, né? Óbvio. É, eu não faço as contas, mas tem a ver, tem algo a ver. Maravilha, maravilha. Então tá, vamos lá, apresentadas as nossas artistas ou entendidas de arte aqui de alguma forma ou outra ou de pensamento ou etc., podemos começar a nossa discussão aqui e acho que a primeira provocação que a gente pode fazer é o que que tem de arte, porque quando a gente fala, quando a gente repete, né, na verdade, esse moto de que a magia é uma ciência e arte, uma das coisas que me foi dita lá no passado, quando eu tava começando a estudar, é que isso era sobre a ciência dessa frase, tava dizendo respeito àquilo que você conhece, né, tipo, sei lá, o Liber 777, os textos de invocação, os grimórios, etc., e a arte seria, por exemplo, você, quando você desenhava um pantáculo, quando você fazia essa parte, vamos dizer, criativa no sentido bem simples, a palavra criativa, fazer um desenho, um sigilo, essa era a parte artística, mas eu não sei se tá limitado a isso, e aí eu queria trazer já pra mesa, e aí vou deixar o microfone aberto pra quem pegar ele primeiro, o que seria pra vocês essa arte que é a parte da ciência e arte do ato mágico, quem quer começar? Eu acho que a palavra que a Bela usou, né, de estética, e que foi muito a apresentação do Flávio esse ano no Pestilência em Foco, no Coloco, né, pra quem não é muito da área estética fica muito sobre uma valorização só visual, né, e quando, na verdade, a estética é muito sobre o sensorial, então, como a arte é justamente essa criação e essa provocação estética, ou seja, você conseguir transmitir e comunicar uma sensação, uma experiência pra outras pessoas, eu acho que a magia vai por aí também, então, é um estado muito mais amplo, é uma correlação muito mais ampla e muito mais sobre a essência da coisa do que só desenhar o pantáculo nesse sentido, o desenhar um pantáculo faz parte de uma parte da operação, assim como, sei lá, a parte técnica de pintar um quadro. Mas como o quadro te faz sentir, como ele te toca, o que ele carrega de referência cultural, o que ele te propõe a refletir, isso já entra num campo que é bem mais importante e aí sim é que eu relaciono com a magia. Não sei se me fez entender. Acho que fez sim. Bela, você tem alguma ideia? Então, eu acho que isso daí que vocês estão colocando já é um negócio superinteressante e superimportante para a discussão, tanto de estética quanto de arte quanto de magia. Essa ideia que a gente tem de arte, até onde vai a arte e até onde vai a ciência ou até onde vai a magia e onde elas se tocam. E aí, realmente, se a gente for olhar bem superficialmente, muitas vezes a gente está pensando na arte como algo visual ou algo da representação. Mas eu acho que a gente sabe também que a arte tem, vamos dizer assim, três aspectos principais. Tanto essa que é a mimética, que é a representação, a gente tem a poética, que é o ato de criar e a gente tem a catarse, que é o ato que é quando a gente se transforma pela arte. Eu acho que quando a gente fala em arte, quando a gente associa com esses outros campos de vivência, de experiência, hoje em dia, eu acho que é mais interessante a gente relacionar com essa outra questão também, disso que a Mari falou, de como isso toca um afeto, toca uma sensação que muitas vezes não é, que não dá para capturar pela linguagem, quanto essa experiência que é artística ou experiência estética também mobiliza uma transformação de si. E aí, talvez, que a gente possa pensar que aí a gente consegue fazer uma articulação da magia, naquele ato que transforma você, que transforma a realidade e que muitas vezes transforma o próprio objeto da arte. Maravilha. Acho que é aí que a gente encontra, foi até uma coisa que eu falei, acho que a gente aí já chutou o balde da discussão lá para frente. Pois é, eu não sei por que a gente não está se adiantando aqui ou não, mas vamos embora. É que a gente já está partindo de longe do lugar comum, porque eu acho que a Bela trouxe aí uma coisa que eu acho que é o cerne do plano que a gente está querendo discutir mesmo, que a gente entende, e quando eu digo a gente, nós pessoas em comum, tem essa visão muito técnica da arte, da arte como o fazer técnico, então é você chegar e pintar um quadro no sentido de que você sabe o ângulo do pincel, a cor da tinta, e aí tudo vai derivar como se fosse, o que não é técnica seriam as suas escolhas para fazer com a cor, etc. Mas enfim, então a arte só com esse aspecto técnico e de reprodução, de mimesis, como a Isabela falou, mas a gente já chutou o balde e já estamos indo para outro lugar que é para além desse aspecto de representação, na filosofia, na história de filosofia, tem essa treta do Platão de que ele não gostava, quer dizer, ele não gostava, ele gostava, mas ele criticava os poetas, criticava os artistas, etc., porque eles estavam reproduzindo algo que já era cópia do ideal, então a arte para ele como reprodução era uma cópia de uma cópia, né? Platão tinha essa crítica de que a arte seria uma cópia das coisas do mundo que já seriam supostamente a cópia de uma coisa maravilhosa e ideal que estava lá no mundo das ideias, que tudo bem, estava sendo muito simplificado, mas então a arte seria ruim por causa disso, porque o poeta falava do ofício do navegante sem nunca ter navegado, então era tipo uma forma de adivinhar as coisas, de falar do que não se sabia, etc., mas acho que isso é uma visão muito limitada da arte que perdura até hoje, né? As pessoas acham que a arte é cópia, quando eu acho que a arte está bem dentro dessa dimensão do que a Isabela falou e que a Mariana também falou de um processo de recriação, né? Eu ia pegar esse gancho não exatamente sobre Platão, mas enquanto estava falando, busquei um caderno meu aqui, antigo, que tinha umas anotações justamente sobre isso, e na verdade essa diferenciação, essa ruptura da arte e da técnica e da contraestética, digamos assim, forma e função, ela é, de certa forma, meio recente, ela é tipo de 1800 para cá. Até então, o tecné, ele era equivalente à arte e ele era, as duas coisas eram intrínsecas, elas não eram divisíveis, né? E só com uma corrente mais positivista que isso exige uma função e exige que a função seja racional e que seja produtiva, né? Então, nem sempre foi assim também o pensamento. E acho que isso diz muito sobre como que a gente veio distorcendo, digamos assim, provavelmente muito por revolução industrial e etc., né? A funcionalidade das coisas, né? E a gente chega aí em 2019 tendo que responder para as pessoas para que serve arte, para que serve cultura, nesse sentido. Complicado. Complicado. E aí acaba colando no nosso rolê aqui da magia que fica uma discussão similar, né? Para que serve magia? Né? E eu acho que a resposta de uma coisa pode encostar na outra. Isso, você piscou aqui, você quer falar? Estava pensando exatamente sobre isso. Para que serve a arte? Para que serve a magia? Eu acho que o ponto de encontro entre essas duas perguntas é que tanto a magia quanto a arte vão gerar um sentimento seja no magista ou no caso da cerimônia no grupo de pessoas que está na cerimônia de que tanto a arte quanto a magia e aí se magia está dentro da arte vamos pegar que arte aí a gente tem cinema a gente tem literatura a gente tem um monte de coisas eu não sei te dizer se a magia está dentro desse conjunto chamado arte ou se esse conjunto arte está dentro do conjunto magia isso eu não sei te responder e talvez até o final do episódio a gente consiga responder mas eu não tenho essa resposta mas o ponto é que tanto a arte quanto a magia geram sentimentos geram sensação mexe com os sentidos mexe com as emoções eu acho que esse é o ponto de encontro entre a magia e a arte uma arte bem feita e uma magia bem feita ambas causam esse resultado a fala fala dela é muito isso também do que Mari falou sobre uma concepção que foi mudando no decorrer do tempo ela falou aí de 1800 quando parece que existe uma necessidade de racionalização ou de racionalidade em todas as produções inclusive na produção artística mas na produção de si também a gente começa a tentar racionalizar as formas que a gente existe talvez isso aconteça também na magia não faço ideia aí vocês que dizem mas isso também tem a ver com a questão da mimesis e a questão da poiesis porque quando a gente pensa numa arte que é uma arte neoclássica ou arte clássica aí eu vou estar sendo bem cabeçuda mas aí vocês cortam a gente está falando de uma experiência que é derivada da arte em si a arte vai ser um meio de conhecimento conhecimento do real ou de transcendência e aí às vezes eu penso como a gente pensa magia também como isso como um meio como uma mediação como um meio de conhecer algo e não como uma experiência primária ou a experiência em si ou a experiência que está de fato criando novos territórios talvez para a gente existir assim sabe para além do conhecer algo através da atividade a gente ser a atividade em si não sei se está fazendo sentido vai no sentido total isso até me eu não quero fugir muito do assunto mas me lembro da conversa que eu estava tendo muito recentemente sobre sonhos de como que a gente também tem essa dicotomia de a gente estar acordada e essa é a nossa realidade então o sonho é uma parte através da realidade quando antigamente se tinha uma visão muito mais de que o sonhar era uma outra parte de realidade que você acessava de outra forma em outra época do dia da duração do dia mas é um pouco isso eu até nem provocando um pouco Vinícius eu até nem tentaria encaixar nem arte dentro de magia nem magia dentro de arte que eu acho que elas não se não se entram uma da outra elas seriam completas por si só e talvez seriam até a mesma coisa até uma parte mais bruxaria digamos assim vai estar lá o povo dizendo que é arte antiga ou arte sagrada quando bota essa arte antiga com A maiúscula a gente sabe que está falando de magia sabe que está falando desse tipo de rito enfim então acho que de certa forma quase que vira a mesma coisa dependendo do que a gente como é que a gente define nesse sentido já que é justamente a criação estética sensorial dessa vivência né eu concordo completamente com você eu acho que eu acho que a diferença em algum momento alguém decidiu separar essas duas coisas pra mim arte e magia eu não vejo diferença não é um ato imbuído da vontade que quer gerar uma sensação como a Isabela falou a magia é um meio a arte também é um meio o objeto final tanto da magia quanto da arte é mais uma vez a sensação é a expressão de algo que as vezes pode até ser inexprimível é um discurso que é sempre conversado nos meus círculos de amigos artistas é que quando você vê uma pintura é o seu ponto de vista em relação a tudo que aquela pessoa poderia estar tentando expressar em cima daquele quadro mas na verdade nada do que você possa sentir vai chegar ao milésimo do que é o cara pintando o quadro por si só sabe o ato de epifania do cara ir lá pintar uma grande obra e só ele sentiu o que ele sentiu no ato da pintura o que a gente faz é só uma leitura de nós mesmos em cima daquele espelho onde a arte está refletida fala Bela eu ia falar alguma coisa aqui mas acho que você vai falar uma coisa parecida é talvez seja parecido mesmo porque eu não sei até onde dá para enxergar a arte como um meio na verdade eu tenho eu venho pensando assim que essa questão do meio da arte como a experiência derivada de alguma outra coisa que talvez é realidade às vezes é sintomático inclusive dessa racionalização que a gente fala da mesma forma que a gente racionaliza a nossa experiência em algo que é real em algo que faz parte da expressão em algo que faz parte um meio entre uma coisa e outra a gente também racionaliza a própria experiência da arte ou da magia como sei lá como essa expressão como um médium e eu acho que isso é quase sintomático da vida que a gente vem vivendo e da forma que as coisas vêm funcionando eu tenho enxergado mais como a arte mais como uma manifestação ou como como a realidade em si sabe tanto no processo de criar você enfim está criando um novo mundo a partir daquele processo quanto da arte da recepção eu acho que não é algo que afeta uma via que não que é diferente de outra que seria a realidade não é algo que caminha numa mediação ou num simbólico ou numa expressão é algo que está enraizado na carne eu acho era era isso aí perfeito era mais ou menos isso aí que eu ia entrar com outro viés que é o seguinte Vinícius você falou muito de sensação mas também falou uma expressão que agora vai me escapar que eu já esqueci ficou lá pra trás mas mas que tem a ver com isso que a Isabela falou a arte e a magia tudo bem a gente vai dizer ah produz uma sensação mas que sensação é essa porque produz sensação uma vez eu estava discutindo com um amigo meu sobre muitas atrás sobre arte também e aí eu dei uma resposta dessa assim do tipo sensação ele falou pra botar um dedo na tomada também dá sensação né tipo dar com a cabeça na parede também dá sensação então até aí tem um monte de artista que está batendo cabeça na parede na tomada então é bom é bom continua enfiando o dedo na tomada adoro não nada contra enfiar o dedo na tomada inclusive já fiz muito mas o mas assim quando é que enfiar o dedo na tomada é arte quando é que enfiar o dedo na tomada é só só doidice né é só só masoquismo ponto de vista será que é ponto de vista eu não sei eu só respondo um não sei de um jeito tão sem vergonha e tão tranquilo porque antes o meu não sei era vergonhoso aí eu já estou há mais de um ano num ateliê de arte contemporânea em São Paulo eu tenho aula toda semana a gente tem exposição eu convivo com os nomes de arte contemporânea em São Paulo e eu continuo não sabendo então depois disso é tipo é aparentemente não existe uma resposta esse é que é o problema né a gente está tentando responder com tecneia com racionalidade uma coisa que talvez não seja desse campo então a arte tem muito de Zeitgeist tem muito do que você está no momento tem muito do pensamento anterior muitas vezes um dedo na tomada pode sim ser arte dependendo do que for a proposta a gente está tentando expressar o inexpressível é isso aí vamos lá a gente ainda está pensando arte e aí eu vou continuar fazendo essa conexão com magia no sentido de arte mágica né e eu estou querendo justamente forçar encontrar esse elo como meio que foi uma coisa que a Isabela criticou né então eu para fazer algo para ter algo para ter uma sensação para encontrar uma coisa eu vou lá e faço arte né e aí através da arte eu vejo uma coisa né mas talvez existe uma outra dimensão que eu acho que tem muito mais a ver com que vai se conectar muito melhor com o nosso fazer mágico que é não a arte como meio mas a arte como realidade quer dizer não é um meio para acessar uma realidade né não é um meio para revelar uma realidade mas é uma realidade em si porque quando você está fazendo uma cerimônia por exemplo e você está lá tomando contato com uma série de imagens falando uma série de palavras provocando uma série de eventos não é muito diferente dessa analogia que a gente fez de enfiar o dedo na tomada né quer dizer você está fazendo uma coisa né tem um fazer ali né tem uma forma é tem uma performance tem uma performance mas essa performance ela é uma performance de criação de um mundo e aí ela tem uma intencionalidade também assim como assim como na magia né tudo que a gente enfim se estão todas essas frases de efeito que a gente está acostumado de né tem que ter intenção todo lado de intenção pipipipopó na arte também o dedo na tomada ele vai um tanto por aí né se você é um cara distraído que enfiou o dedo na tomada putz maus pelo choque que você vai levar mas se você intencionou que o seu dedo na tomada fosse gerar um curto que está discutindo sei lá opressão do homem pela tecnologia sabe uma coisa assim que houve uma intencionalidade por trás isso talvez já possa ser considerado arte então talvez seja um outro ponto em comum aí e aí quando eu quis dizer ponto de vista é exatamente isso é esse isso que se apresentou é a resposta ponto de vista do ponto de vista do cara que está imbuído em fazer essa crítica que você apontou do ponto de vista dele é arte do ponto de vista da pessoa que não aprecia isso como arte é só um maluco colocando o dedo na tomada mas aí eu vou fazer a provocação mágica do rolê aqui se o negócio é ponto de vista e eu faço magia pra curar o teu câncer e o seu ponto de vista é diferente do meu vai funcionar? não ah e aí porra eu não sei eu acho que vai e agora? mas vocês acham que é possível fazer tanto magia quanto arte sem estar aberto a possibilidade de que aquela ação ou aquela coisa te transforme no processo? não tem que ser eu acho que não mas é uma opinião polêmica de uma coisa que eu nunca refleti sobre mas eu acho difícil você não estar aberto a isso aí a gente quase que cairia respondendo o senhor Feliciano a gente quase que cairia na velha discussão porque que Romero Brito é arte porque no fim das contas ele não faz nem a própria pintura ele indica onde é que vai ser o quadradinho e a galera dele pinta por ele então ele não está aberto a transformação logo a arte dele também não se abre a transformar as outras pessoas fala o Romero Brito se afeta com aquilo ela está considerando aquilo arte tem um monte de vovó com um quadro com um quadro de Romero Brito na sala que se afeta com aquilo assim como tem um monte de vovó que reza o terço todo domingo de manhã perdão aí para todas as vozes que ouvem o podcast e que se afetam com aquela reza todo domingo parece legítimo é isso complicado disso é só a gente ter muito cuidado para não enverendar para um caminho de arrogância um caminho de essa forma é mais alta e mais completa e mais sei lá o que do que a outra então não vai ser por aí não então aí eu vou mais uma vez jogar aqui a âncora terrível da minha provocação que é ponto de vista porque não é uma questão de arrogância é uma questão que o meu ponto de vista sobre a arte é um o seu ponto de vista sobre a arte é outro cada um aprecia faz e consome a arte de maneiras completamente ímpares tal qual a nossa experiência na existência nós experienciamos a existência de maneiras únicas e por isso a nossa percepção da arte é única mas eu ainda vou ficar eu não consigo concordar 100% com isso mas eu não tenho argumento então eu vou deixar para quando o argumento me vier porque é sério assim não sei não consigo concordar com o ponto de vista porque no fim das contas senão para que que teria uma faculdade de belas artes para que que teria mestrado e doutorado nisso para que que teriam produções que são mais aceitas que são mais entendidas ou outras não isso seria fácil dizer que no fundo é tudo muito aleatório e não é tão assim não acho que tem tem um ponto aí esse ponto é interessante você ter tocado que eu acho que é o seguinte não estou sendo academicista não 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 tudo bem é mais uma questão que é o seguinte existe algum lugar na arte e aí provavelmente acho que a Isabela vai ter mais propriedade para averiguar isso talvez até o Flávio de que existe alguma coisa na arte que ela está dialogando lá com o nosso eu das cavernas que pô você escuta uma melodia X eu não vou aqui botar banda ou qualquer coisa na reta mas que você escuta a melodia X você fala pô isso aqui é uma isso aqui é uma masterpiece isso aqui é uma obra de arte isso aqui é incrível e não importa não importa mesmo qual o seu o seu o seu entendimento de arte você escuta aquilo e você reconhece aquilo que aquilo toca lá dentro então existe um lugar que é comum ou que beira o comum em todos nós e eu não sei dizer como é que isso funciona que faz os pontos de vista dialogarem então assim todo mundo tem o seu ponto de vista mas existem esses pontos comuns que dialogam e é por isso que o cara faz um mestrado em sei lá em afresco e aí ele dialoga com as pessoas que dialogam com afresco porque existe um ponto comum aí onde todo mundo dialoga também é uma porra de uma situação injusta a gente tentar definir logo essas duas coisas que são indefiníveis e estão tentando ser definidas pelo menos sei lá quantos mil anos show bora juntar a mão e dançar ciranda e fazer mais abraço coletivo mas será que a arte não tem justamente esse elemento que é o de a gente ser incapaz de dizer o que ela exatamente faz como é que ela exatamente é eu tenho uma uma contraponto nessa sua provocação aí mas eu vou primeiro passar a palavra pra Isabela quer falar alguma coisa aí é complicado mesmo essa questão da definição da arte que parece uma coisa quase impossível que também é a definição de quase tudo que muitas vezes parece impossível eu acho que todas as coisas na vida volta e meia escapam da nossa tentativa de explicar e perdem um pouco de sentido mas eu acho que essa perda de sentido que possibilita a gente assim se mobilizar e se movimentar no mundo e criar e ser algo diferente do que a gente já vem sendo então eu acho que de fato essa questão da impossibilidade de definir é importantíssimo tanto na arte quanto na magia e quanto às vezes em outros campos da vida que são mais difíceis de respirar por esse nível de brecha e aí essa questão e aí eu acho que é onde entra essa questão do ponto de vista também porque quando a gente fala que a arte é uma questão de ponto de vista ou uma questão de expressão ou uma questão de meio a gente está tentando capturar ela em um quadrado eu acho tipo a arte a arte não tem definição mas pra mim é isso e pra você é aquilo e pra fulano é aquilo outro eu acho que às vezes isso acho que é até sufocante às vezes pra algumas pessoas ouvirem eu acho que é mais ou menos a reação que a Mari tem também parece que sufoca um pouco até a potência que isso podia ter eu acho que é justamente porque a gente está acostumado a lidar com a linguagem a gente está acostumado a lidar com a representação e o simbólico e às vezes é difícil entrar em contato com algo diferente que talvez seja algo do nível da afetação ou do inconsciente ou da força ou da pulsão que eu acho que é é o que a gente tenta trabalhar com magia também é algo que está no nível da força e é algo que a gente está tentando o tempo todo dar nome e às vezes a criação se dá pela nomeação mas às vezes a nomeação captura a potência também eu super concordo com a Bela e eu complementaria dizendo assim como ela trouxe da questão do ponto de vista de novo eu acho que a nossa dificuldade está sendo porque a gente não está tendo um recorte a gente está esperando uma resposta estática sobre uma coisa que é dependente de um zeitgeist então se você fosse há 500 anos atrás e perguntasse o que é arte aquilo estava claro que é arte na renascença a arte era uma coisa as sete tipos de arte dança pintura escultura etc elas são sete por um motivo cultural também assim como se você chegasse sei lá 500 anos atrás 200 anos atrás e falasse sobre práticas que são mais modernas de magia talvez aquilo parecesse loucura para ele e dissesse não isso nunca vai ser magia então existe um recorte contextual que eu acho que é importante para essas duas definições eu vou fazer um negócio aqui mas antes de fazer esse negócio eu vou aproveitar essa sua fala que é o seguinte é claro tem um recorte contextual do tempo do Zeitgeist em que a gente está inserido para discutir qualquer coisa então se a gente vai discutir arte hoje e botar o Red Mage o BD de arte moderna do Dushan se você fosse mostrar isso para um artista plástico do século XVII ele ia ficar muito puto com você se você dissesse que aquilo ali era arte mas ou da mesma forma que se fosse falar de adoração da estátua do Obi-Wan Kenobi para um contexto de Chaos Magic para o mágico cerimonial da corte elizabetana também ele ia achar aquilo ali pior dos universos aquilo ali não faz o menor sentido para ele porque a gente vai andando e os recortes e o entendimento do mundo o pensamento do mundo vai tudo se trocando vai se atualizando de alguma forma não no sentido não no sentido de que ele evolui mas de que ele muda ele vai se transformando e o próprio entendimento das coisas vai mudando então a gente tem esse recorte aí mas eu acho que a coisa mais importante dessa provocação do contexto que você trouxe Mário é não só o tempo porque o nosso tempo é esse aqui então não faz muito sentido a gente ficar também pensando do que que seria no passado mas do que que a gente faz hoje até porque essa provocação do Crowley em falar que a magia é uma ciência e uma arte ela é uma coisa que ele traz dentro do recorte dele na novidade que ele traz é dizer que é ciência mas talvez é porque antes você estava o tempo todo falando de grande arte grande arte grande arte grande arte para falar de magia arte real etc né e aí ele vem de botar a ciência dentro mas eu acho que é não ter perdido de vista a ideia de que a magia é uma arte ali diz muito sobre essa frase e aí eu queria dar uma virada no nosso papo aqui agora é porque a gente fez aqui uma longa elucubração teórica sobre a arte e possíveis contatos com a magia mas agora falar de magia de fato e buscar aí nos nossos fazeres onde eles se conectam com a arte e aí eu vou justamente puxar logo a Mari de volta porque a Mari teve essa experiência muito interessante de produção artística junto com a produção mágica né que foi o objeto da apresentação dela no Pestilência em Foco esse ano e aí talvez trazendo o contexto não do tempo mas o contexto do nosso fazer mágico a gente consiga respostas melhores para toda essa longa discussão sobre o que é arte ao menos dentro desse nosso espaço então Mari o microfone é teu tá antes de comentar sobre a experiência mágico-artística eu até gosto de escrevê-las juntas porque eu não gosto de definir qual era o prioritário queria fazer um comentário porque justamente eu levei esse tema para continuar sendo a minha pesquisa nesse ateliê que eu faço parte aqui em São Paulo que eu tenho que produzir uma pesquisa e minha pesquisa está sendo sobre isso a partir do start desse projeto e aí eu postei em várias comunidades no Telemobrasil no Caos Brasil no Magia do Caos sei lá para as pessoas me indicarem artistas que também flertavam com o ocultismo ou ocultistas que também eram artistas e é engraçado ver como sempre tem uma sobreposição nas respostas tem um artista principal é quase como se fossem listas diferentes tem um artista principal mas que flerta com a magia ou tem um que sei lá magista principal que usa a arte como um apoio e aí eu comecei a sentir muito disso de como que explicando agora pegando pelo meu projeto como que a arte eu estava encontrando muito mais sobre como assim apoio representação então tive uma experiência mágica e eu vou lá e represento ela numa pintura ou numa coisa assim mas os exemplos de pessoas que estavam usando a coisa de uma forma intrínseca eram poucos para mim ou eram menos desconhecidos também então eu propus nessa residência artística um trabalho em que as coisas se retroalimentassem em que eu começasse um trabalho mágico que fosse me encaminhar para um fazer artístico e que o fazer artístico fosse canalizar energia para o trabalho mágico então seria essa retroalimentação então eu fui fiz basicamente oito dias de metodologia a residência foi em Torino na Itália como o Flávio comentou e lá é uma cidade que é muito conhecida por seus pontos mágicos ela é tipo tido como a cidade de magia negra no mundo e eu já tinha morado lá já conhecia a cidade já sabia falar italiano então essa parte era mais tranquila e aí a proposta era justamente começar a residência com uma ritualização e durante os oito dias de rituais na verdade inicia eram cinco depois passou para oito e a cada um desses locais ditos mágicos da cidade entender um pouco melhor sobre eles fazendo uma viagem astral e depois pesquisando teoricamente para confrontar essas formas de ver e o trabalho artístico em si era uma pintura que eu fiz na parede que era para propor uma cartografia astral da cidade desenhei primeiro as linhas da cidade linhas retas tudo mais para dividir quarteirões e depois ao longo dos dias eu por cima ia pintando o que eu via nas viagens astrais sobre o mapa para falar muito mais sobre um tipo de cartografia simbólica e fazer parte do ritual sigilizar toda essa arte para que ela canalizasse a energia das pessoas que fossem ver a mostra e que essa energia fosse para enfim desenvolver a parte mágica de me trazer coisas no caminho então eu fui fazendo um diário meio a meio e apresentei no Pestilência e Foco desse ano acho que falei demais mas era para explicar um tanto de como que eu venho tentado experimentar também as coisas de uma forma intrínseca não quero que a arte para mim seja só um suporte para eu representar um aspecto visual da magia e também não quero que a minha magia seja o contrário que ela se perca com potência na verdade eu quero experimentar trabalhos que elas se potencializem falei muito Flávio não falou até pouco eu podia falar mais mas acho que você falou uma coisa que a gente está contando o tempo todo aqui e que a Isabela já criticou em algum momento que é essa questão da arte mágica como uma reprodução do processo mágico então foi isso que você encontrou na sua pesquisa foi parte da minha preocupação quando eu comecei a pensar também o tema do Pestilência e Foco desse ano que quando a gente fala de arte mágica é geralmente isso que acontece alguém que faz magia e pintou algum tarot que muitas vezes é muito bonito e é usado também para uns fins mas que é visto muito mais como uma representação é o tarot ainda é um exemplo muito bom mas eu estava mais por conta com exemplos ruins que é por exemplo a pessoa ela faz uma pressa mágica qualquer lá e aí escreve uma música sobre e aí isso é arte mágica então pinta o quadro sobre a sua experiência que foi parte do seu trabalho que se ele tivesse parado aí seria como os outros porque eu não acho que isso é muito diferente de uma não, mas o tarot eu na verdade eu acho um bom exemplo porque depois ele é usado como ferramenta mágica isso, exatamente por isso que o tarot é um bom exemplo eu acho que não, não eu estava querendo dizer que ele era um bom exemplo porque ele faz justamente uma retroalimentação diferente de só uma pintura mas eu concordo com você ele é um ótimo exemplo ele é um ótimo exemplo do bom uso o mau exemplo é esse de você ter uma experiência e reproduzir entre aspas essa experiência num objeto artístico uma música uma pintura porque aí é como o cantor que faz a música sobre o amor ou um pintor que pinta sobre sei lá a angústia a guerra ou o campo ou a potência né é claro que eu estou limitando muito também a ideia do artista pintando essas coisas numa ideia de reprodução que eu acho que não se encerra aí mas no caso da magia a pessoa que quando eu vejo e eu me critico essa ideia de que você tem uma experiência e aí ir lá no papel e reproduzir o tarot ele vai pra além assim como o seu trabalho foi pra além você até partiu me parece isso de uma experiência e aí foi lá e transformou ela numa tela num painel mas depois usou esse próprio painel como ferramenta mágica pra outro processo então ali foi um processo que ficou circular se retroalimentando né é isso mesmo que eu entendi isso, isso eu até esqueci de mencionar alguns detalhes que talvez sejam interessantes pra quem não viu o Pestilência em Foco da parte de metodologia que não eram só as vezes atirais a cada dia além da ilustração eu fazia um ritual antes de começar a ilustrar sorteava uma carta do tarot e uma cor né que no final ficaram oito cores e pra mim que sou de magia do caos né tem uma camada de correlação mais interessante e essas cores guiavam as ilustrações que eram feitas em desenho automático então é muito essa parte de misturar mesmo e fazer essa retroalimentação que você comentou né de não ser uma coisa só pela outra mas que ambas se potencializem e enfim tô continuando essa pesquisa porque o trabalho foi evoluindo parece que aquilo foi só o começo maravilha então acho que isso mostra um pouco dessa ideia da potência e da força que a Bela trouxe que as coisas agregam né eu acho que quando a gente produz uma entre aspas ou sem aspas uma obra de arte mágica a gente tá trazendo do universo da criação artística essa forma de lidar com as forças com as potências e aí eu acho que o exemplo do tarot é muito bom porque ele é uma peça de arte não dá pra negar né ele é uma peça de um objeto artístico que através da contemplação desse objeto artístico você produz um efeito mágico então eu acho que tem uma forma de obtenção e aí foi parte da minha pesquisa esse ano é como você a partir da relação com o objeto artístico dentro da magia entra em contato com a verdade e aí eu tô falando a verdade mesmo a verdade não uma verdade ao contrário da ideia de ponto de vista né daqui a pouco a gente desenvolve isso mas eu acho que é no processo mágico que tem de mais artístico no processo mágico é esse processo de êxtase né esse processo de de revelação que você produz dentro de um ato de um bom ato mágico né de um ato mágico potente forte de um ato mágico que abre canais é o mesmo processo é uma experiência muito similar ou idêntica ao processo artístico tanto de produção de um objeto artístico de uma pintura de uma poesia de uma canção de uma dança de uma coreografia como da absorção daquilo para um espectador claro que são processos que vão ser diferentes para as duas pessoas mas em ambos os processos você vai ter um processo de abertura de mundo e aí eu tô sendo inevitavelmente heidegariano aqui porque é o meu recorte filosófico para estudar arte é Heidegger mas é essa abertura de mundo o mundo se abre naquele momento daquele contato né e eu acho que é isso que acontece aí e aí eu vou puxar o senhor Feliciano agora que tá em silêncio quase contemplativo desse episódio inteiro é pra falar sobre o que ele vê de arte no processo mágico dele ontem a gente participou de uma cerimônia incrível e de repente eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa cerimônia de ontem senhor Feliciano não em detalhes mas o que que teve de artístico naquela cerimônia então tem uma coisa que como eu disse na entrada a magia possibilitou que eu descobrisse o artista em mim porque eu nunca fui de desenhar nem de pintar eu nunca tive nenhum tipo de trânsito nessas habilidades que a gente comumente atribui enquanto arte música etc eu nunca tive nenhuma facilidade com nada disso e conforme eu fui ganhando espaço de escrever cerimônias de gerar os arranjos dos espaços como é que é o mecanismo das coisas vai funcionar e as coisas que vão ser narradas e faladas aquilo ali eu descobri uma forma de expressão artística porque isso está saindo de mim de algum lugar que eu não sei bem o que que é ou como é que funciona direito e é sempre nessa via que a gente estava falando mais cedo da transformação porque quando eu vou botar no papel o que que eu quero as coisas não vão direito para o papel não vão como estavam na minha cabeça redondinhas e aí eu tenho que fazer parar as arestas e deixar redondinho e esse processo de desenvolver tanto cerimônias quanto narrativas que é uma coisa que eu gosto também hoje eu recebi um elogio que eu achei que foi muito bonito muito sincero e foi nem estava esperando e foi exatamente um elogio sobre um texto que eu escrevi que ele como se fosse uma alegoria sobre a descoberta do cogumelo psilopsilicubensis pelo tipo assim o povo de Tote no Egito e chegando nos Américos uma doideira dessa assim o lance é que eu escrevi uma história assim poética e tal e uma pessoa que está aqui nesse programa me elogiou mas eu fiquei muito tocado porque ele me elogiou dizendo que é um texto que cada vez que eu leio ele curte mais o texto tem uma experiência estética nova talvez não 100% nova mas que se desdobra em mais coisas e eu percebo que assim se eu fosse produzir qualquer obra de arte um quadro não sei o que acho que é isso que eu gostaria de ouvir de alguém de que essa obra que eu fiz cada vez que a pessoa experiencia ela se desdobra em mais coisas e interage com mais etapas do seu ser maravilhoso eu acho que você tocou numa coisa que o Pio falou num programa anterior eu não lembro agora qual foi exatamente mas no programa desse ano eu acho que a magia ela é uma ferramenta de certa forma de produzir ineditismo né porque a vida cotidiana ela é uma vida comum né assim tipo você acorda toma banho escova o dente vai no banheiro vai pro trabalho tem que se fazer no trabalho volta pra casa janta dorme e tal e ela tende a ser uma coisa muito repetitiva né claro que a gente produz tenta produzir novas coisas nesse dia a dia mas essas novas coisas que a gente inventa no dia a dia seja uma viagem ir num restaurante diferente etc eles ainda estão dentro do universo da experiência comum né mas a magia ela produz uma experiência que é totalmente fora desse mundo ela produz um ineditismo que é particular e de um de um universo completamente fora do nosso universo do mundo comum material convencional né que aí talvez até tenha elos e eu até poderia afirmar isso mas eu não vou afirmar ainda categoricamente mas que possua elos com a experiência religiosa né em que você tem um contato de abertura de mundo de revelação de realidade que você não tem numa experiência cotidiana então acho que o o o o o fazer artístico do da magia tá nessa produção do inédito nessa nessa contínua revelação essa nova é contínua desdobrar de experiências de imagens de mundos que você tem na experiência mágica que é como você falou aí no senhor feliciano né da experiência que a pessoa tem quando lê o seu texto né cada vez que ela tenta contato com aquilo ela tem duas experiências ela tem uma experiência de retorno né de novo contato com aquele negócio que ela já conhece mas ela tem outra experiência de um novo mundo de uma nova coisa se abrindo ali e eu acho que esse é um negócio bacana do processo mágico essa abertura de mundos né eu fico pensando nisso que vocês falaram assim do mau exemplo e do bom exemplo e eu acho que o mau exemplo se articula justamente dessa noção de arte que às vezes é muito limitada né eu acho que talvez um bom exemplo que eu acho que é o que Mari tentou alcançar no exercício dela é justamente essa tentativa de não limitar uma experiência em um campo e a outra experiência em outro porque quando a gente tem uma vivência e tenta representar pela arte a gente está necessariamente cindindo a experiência está cindindo algo que aconteceu e algo que está no possível no campo do simbólico e eu acho que o que Mari tem feito e o que você falou do bom exemplo é justamente quando a gente consegue dissolver esse limite entre uma coisa e outra dissolver o limite de onde começa a arte e onde começa a magia e consegue juntar os dois né e enfim os dois se juntam justamente nessa questão da transformação eu acho que eu acho que é mais ou menos o que o seu Feliciano falou no sentido de algo que se renova porque é como também se é difícil falar isso mas é como se o objeto de arte que pode ser o texto ou a cartografia criasse uma certa independência e um certo poder que é um poder dela mesmo né eu acho que a criação mesmo lutar justamente nessa nessa enfim nessa dar a luz em algo que tem uma potência pra ser ser própria é muito estranho isso né mas eu pensei um pouco nisso você deu uma definição incrível de magia agora aí é porque é porque eu não sei porque eu acho que é super importante colocar esse tipo de coisa porque a gente tem às vezes uma limitação do objeto de arte com o rosto do autor né e isso é um absurdo assim querer personificar a arte falar não porque essa é a minha arte porque eu criei porque eu sou especial o bastante pra isso e diminuir a força que o objeto de arte teria e o objeto de magia teria de ter uma dependência e uma força própria de tocar o outro e de se tornar significativo a cada nova leitura não é maravilhoso você usou a palavra luz aí né é dar a luz eu não sei agora como é que foi a expressão que você usou mas eu acho que é isso tem muito a ver qual é o objetivo por exemplo da cerimônia de abertura do salão dos neófitos na Golden Dawn né e qual é o objetivo das cerimônias que derivaram da Golden Dawn e aí a gente pode falar até de muita coisa que o Crowley escreveu depois como seus rituais né essas cerimônias elas falam sobre fazer presente a luz né é claro que existe uma ideia lá nessas cerimônias de que existe uma luz uma entidade luminosa um altíssimo um divino ou qualquer coisa assim lá no além de quem sabe quem que você através de determinados procedimentos que eu vou até fazer uma citação aqui agora do ritual mas através de determinados procedimentos você faz essa luz presente né você torna a luz presente do tempo e eu acho que tem esse elo muito muito estreito de justamente produzir esse ambiente de verdade através e aí recorta o pedaço do ritual do dinófito da Golden Dawn né em que logo na abertura é dito pelo hierofante que é a pessoa que preside a cerimônia né uma cerimônia coletiva com várias pessoas logo no início ele fala assim que o número dos oficiais deste grau e a natureza de seus ofícios sejam mais uma vez proclamados para que os poderes de cujas imagens são possam ser redesperto redespertos na esfera dos presentes e na esfera desta ordem pois por nomes e imagens todos os poderes se despertam e redespertam né quer dizer por nomes e imagens todos os poderes se despertam e redespertam né então há uma desconexão aí entre um discurso técnico ou científico ou de processo de que você vai fazer uma coisa e outra coisa vai acontecer por um por um sistema em que você vai trazer nomes e imagens palavras e imagens para que os poderes se redespertam se acionem se tornem ativos naquele espaço mágico né e eu acho é arte o nome disso é arte nossa muito bonito é arte o nome desse negócio não e esse momento que você fala da luz Flávio para mim é total o que o Vinícius estava falando no início do programa dessa catarse artística também né é o momento de catarse mas vocês acham que tanto a magia quanto a arte é o produto dela tem que falar por si próprio vou deixar a Isabel responder eu acho que não porque justamente eu acho que nem a arte nem a magia deveria se resumir a um produto eu acho que é um pouco do que o Flávio falou eu acho que tanto a arte quanto a magia estaria muito mais numa imanência do presente do que um produto ou um resultado ou um fim em si mesmo porque assim aí a gente vai é porque uma coisa é porque a discussão fica muito cabeçuda mas uma coisa é o objeto artístico outra coisa é a experiência estética se você for ter o objeto artístico uma pintura um texto uma poesia ela está estanque ali mas você pode ter mas aí Bela quando a gente recupera esse objeto artístico e entra em contato com ele a gente revivencia a experiência a experiência estética quero dizer pelo menos um bom objeto essa coisa do bom e ruim é péssimo mas é foda-se eu vou usar pelo menos um bom objeto artístico esse bom produto artístico ele vai ter o poder de redespertar esses universos não? eu não sei porque eu acho que hoje em dia essa noção de um objeto artístico ela é super questionável porque a gente tem várias obras de arte como a performance por exemplo que não existe mais um objeto a gente só existe a experiência por isso que eu me incomodo um pouco em pensar nessa ideia de suporte sabe? sim eu entendo totalmente eu acho que inclusive esse é exatamente o espaço em que a gente discutiu a cerimônia mágica por exemplo a cerimônia mágica que eu o senhor Feliciano e o Vinícius participamos ontem conduzida pelo senhor Feliciano brilhantemente ela acabou ela teve o seu momento as coisas aconteceram conforme elas tinham que acontecer foi tudo muito incrível e ela ficou no passado claro que ela vai produzir efeitos espera-se que ela produza determinados efeitos dentro de um outro contexto mágico que não é isso que a gente está discutindo hoje mas naquele momento ela produziu uma série de efeitos uma série de realidades que depois até por por efeito da estrutura de uma cerimônia elas são encerradas literalmente a gente faz um banimento a gente faz uma licença para partir a gente fecha as coisas apaga as velas e ela se encerra toda como uma performance exatamente como uma performance mas e um texto mágico mas então só um minuto ela se encerra mas e ela fica no passado mas nem tanto porque pelo que eu estou vendo o que vocês estão falando ela está ainda ressoando muito né é eu queria me intrometer aqui porque justamente a cerimônia ela tinha um propósito específico de realização material que é para se concretizar no espaço do futuro próximo mas o meu tesão e quando eu escrevi a parada foi para impactar esteticamente as pessoas e eu acho que eu fui feliz nisso porque todo mundo saiu altamente impactado e isso vai reverberar na vida das pessoas e como elas enxergam o mundo a partir dali sendo muito pretencioso mas também dando o devido crédito a coisa que eu acho que é artístico nesse sentido que impactou a pessoa e vai continuar impactando enquanto ela lembrar daquilo enquanto ela lê no diário que aconteceu aquilo vai dar esse clique é tem também a questão que é a seguinte é vamos vamos pensar que cada um aqui presente entende como o que é uma cerimônia mágica a Isabela por exemplo que não tem a vivência mágica como nós temos a gente está vivendo isso literalmente praticamente todo dia toda hora para a gente quando a gente fala uma cerimônia mágica a gente sabe quais são as sensações que a gente está causando e recebendo quais são as intenções qual é a forma de proferir o texto a forma de se engajar naquela naquela cerimônia que é do viés da performance né para uma pessoa que não está tão engajada ou tão dentro daquele metier se você coloca uma pessoa ali como observadora ela vai achar que aquilo ali é só uma aspas colossal aqui é só uma performance artística quando para quem está participando para quem está interagindo ali tem um outro fazer que para aquela pessoa que acha que aquilo é só arte é incompreensível tenho certeza que se Raquel estivesse aqui ela estaria comentando sobre o teatro oficina né do Zé Celso porque ela gosta muito e se encaixa muito justamente nessa experiência que o Gnit está falando né você tem uma camada de ver as peças intermináveis do teatro oficina de uma forma mas depois que você abre o olhar você vê que aquilo tem uma ritualística envolvida né e eu não duvido mais ritos ali misturados muito bom muito bom muito bom mas eu fiz essa provocação e eu gostei muito da resposta da Isabela sobre objeto artístico né porque assim a gente fala muito do espaço da performance que isso é algo super moderno super maravilhoso incrível da contemporaneidade que é a performance e ela evanesce né a performance ela vai embora assim como uma cerimônia mágica ela vai embora só que não vai tão embora assim como a Isabela falou né ela vai seguindo com a gente é uma experiência que abriu um mundo que talvez não se feche mais né quando a gente vê uma peça do teatro oficina quando a gente participa de uma cerimônia mágica impactante é aquilo ali pode abrir uma realidade que não vai se fechar nunca mais para aquela pessoa vai ser uma experiência estética tão transformadora de mundo que não vai se encerrar né ela não vai ter suporte como a Isabela criticou não vai ficar exposta mas ela vai ser levada por aquelas pessoas que participaram mas aí eu vou trazer uma outra coisa que foi minha preocupação também na minha pesquisa que eu fiz no início desse ano que é o do suporte escrito né porque a gente fala muito do suporte plástico né da pintura ou da escultura ou do vídeo né tal mas a gente ou até da música a gente também vê muito falar de magia com música mas a gente vê menos se falar eu acho pelo menos na minha tive menos contato com isso desse tipo de exposição da arte no suporte escrito e por que que eu tô puxando a arte no suporte escrito aqui porque eu acho que nos casos específicos telênico mais específico ainda no caso da da Astro Argento nós temos os livros sagrados né e claro que livro sagrado não é uma não é uma exclusividade telênica ela tá em todas as religiões do mundo é mas os livros sagrados telênicos então dentro desse recorte específico não que seja exclusividade deles mas eles têm um espaço dentro do da magia telênica ou pelo menos do processo do processo mágico telênico em que tá na leitura e releitura desses textos com uma certa frequência inclusive decorar esses textos e tudo mais e tal e por que que eu acho que isso acontece e aí eu vou dar o meu o meu a minha experiência e a minha visão de por que que isso acontece aí eu quero ver se as pessoas têm outros entendimentos mas por que que eu acho que isso acontece dentro da A pontualmente isso é recomendado dentro da A eu acho que isso tem a ver com essa parte da arte ciência e arte a parte arte da frase ciência e arte que quando a gente lê esses textos de classe A esses livros sagrados eles não são textos comuns eles não são instruções em que você é dito como fazer uma coisa é uma poesia é um texto poético muito doido frequentemente de um conteúdo pouco compreensível na linguagem da razão e que a partir da contínua contemplação desses textos mundos se abrem se tornam possíveis determinadas visões de mundo ou universos possíveis ou realidades possíveis que vão como no exemplo do senhor Feliciano lá atrás do texto que ele escreveu cada vez que a pessoa que o elogiou tem contato com esse texto ele encontra um mundo novo e eu acho que o texto telemico os textos do livro classe A produzem esse efeito de abertura de contínua reabertura de mundos de ampliações de mundos através de um contato estético com esse texto escrito poético então eu queria saber o que vocês acham se vocês acham que isso tem cabimento dentro de um espaço mágico ou se eu estou delirando aberto o microfone para quem quiser bom eu acho que vai por favor então eu tenho um interesse especial sobre esse assunto dos livros de classe A e das coisas que tem que ser decoradas e o quanto essa coisa de decorar que parece ser óbvia e simples é profundamente transformadora de uma forma espiritual assim como é que mexe com você e uma das coisas que eu refleti sobre isso é que você se vê de frente num texto que a gente fala coisas às vezes desconexas porque aí tinha um ganso que estava voando não sei o que passou não sei aonde e aí virou não sei o que e isso não faz o menor sentido mas decorar as palavras também não vai te contemplar porque você tem que decorar mais trocendo os versos pra baixo e eu acho que de alguma forma ou o seu cérebro ou o seu espírito ou alguma coisa interage com aquilo de uma forma não racional interage com a sua alma ou com o seu cérebro mas de uma forma não racional ela dialoga com você você tá casando e gerando um ponto de contato com aquela coisa mas não é algo que você consegue pensar a respeito não é algo que você consegue definir o texto só entra em você e coisas indizíveis que estão em você se alocam nos lugares do texto maravilhoso acho que é isso aí fala 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 Vinícius não é só queria colocar que você citou uma das partes que eu acho mais maneiras do Liberme que quando o Ganso vira uma outra parada é uma viagem completa e que eu acho que é uma das partes que me chama atenção no Liberme porque é realmente é uma poesia que tá sendo falada ali de uma transformação que é incompreensível e me contempla é o tipo de leitura poética que eu bato o olho e falo porra isso aqui dialoga comigo pra caralho Isabela eu queria agora eu sei que você não é do teu rolê telema e tal mas a nossa exposição experimental aqui dos nossos das nossas experiências o que que você acha? eu realmente não faço a menor ideia mas eu acho que pensando nisso do que a gente falou nessa questão de arte imagina enquanto uma força que foge um pouco a questões lógicas e racionais e conscientes e tal eu acho que assim não faço a menor ideia como isso funciona mas pensando dessa perspectiva eu acho que existe algo que mobiliza que eu não faço ideia do que é mas que só faz sentido num plano que talvez seja num plano de inconsciência no sentido que uma consciência abafa sabe? eu acho que faz sentido numa talvez conectando um pouco do programa de psicologia que a gente fez faz um pouco de sentido com a loucura no sentido da alegria da loucura uma contaminação de afeto que perpassa o corpo mas acontece alguma coisa que o corpo deixa de ser um corpo orgânico a gente perde os nossos órgãos e aí a gente trazendo o conceito que eu trabalho a gente se torna um corpo sem órgão o corpo começa a passar por uma ordem que não é a ordem da reflexão então eu acho interessante quando vocês trazem essa questão de acontecer algo que não faz o menor sentido que eu não consigo nem racionalizar porque eu acho que é aí que a magia se conecta com uma experiência estética eu acho que é justamente nessa contaminação de afetos que a consciência abafa maravilhoso você falou do corpo sem órgãos aí essa situação deliziana me lembrou do Paul Klee o Paul Klee que é um pintor é um artista plástico que o Deleuze trabalha fala sobre e se eu não me engano essa frase do Paul Klee em que ele diz que a arte é captar forças algo que você disse no início e não é apenas apresentar o visível mas tornar visível isso é muito interessante não é apenas apresentar o visível ou seja pegar algo que já é visível e apresentar olha só isso aqui mas tornar algo que não é visível visível né e aí eu acho que talvez eu não sei se dá pra botar no campo da visibilidade ou do tornar visível eu acho que a força ela continua no plano do invisível sabe eu acho que ela continua no plano do que afeta e eu acho que o incrível desse tipo de experiência é isso é continuar no plano do invisível entendo entendo eu não sei se aqui porque o Paul Klee ele era no caso artista plástico então ele tava falando pontualmente de pintura né mas acho que a gente pode tornar visível sei lá pensar essa expressão do visível não como uma coisa literalmente visível nos olhos né mas algo que não se tem contato com algo que se passa a ter contato não sei é pode ser mas será que não sei é mais como desvelado nesse sentido é desvelado mas fala Bela não sei é porque eu também não tenho muitas conclusões assim sobre isso mas eu acho que talvez faça mais sentido com essa ideia de desvelar do que de tornar visível e eu acho que essa coisa do tornar visível eu não tô falando nem no sentido do plástico mas até no texto né porque eu acho que por exemplo quando a gente fala de um texto a gente tem algo que é o expresso mas eu acho que o que toca e o que afeta e o que transforma continua sendo não expresso e eu acho que a brecha do não expresso que torna aquilo possível de uma atualização sempre né e talvez o desvelar possa ser mais sentido porque eu acho que aquilo tá lá né eu acho que a gente tem um acesso que talvez seja um acesso radical pela arte pela magia mas que que tá lá e a gente às vezes se aliena mas não sei mas eu acho que é por aí mesmo Mari você tava falando alguma coisa? Não não era só essa parte do desvelado mesmo é maravilha que eu achei uma outra citação que eu anotei aqui que é uma citação mais ou menos famosa pra quem tá no rolê da magia mas vale sempre a pena repetir né que é uma citação que é uma citação do Alan Moore eu sabia que era essa ah né é uma citação na verdade que ele fala assim Alan Moore gostosinho teve um programa não sei se foi do Magicando ou se foi do Mundo Freak semana passada quer dizer bom semana passada de quando a gente tá gravando quando esse programa for o ar já vai ser muito do tempo passado foi no Mundo Freak foi no Mundo Freak um programa sobre Alan Moore né então vamos lá no Mundo Freak e procurem o programa do Alan Moore que vale muito a pena mas o Alan Moore ele tem essa frase que é assim né é eu acho que um artista ou escritor é a coisa mais próxima que você vai ter de um xamã no mundo contemporâneo a magia em suas formas mais primitivas é normalmente designada como arte acho que isso é bastante literal eu acredito que a magia é arte e que a arte quer por escrito música escultura ou qualquer outro meio é literalmente mágica então acho que o Alan Moore tá meio que andando conosco aqui nesse nesse nosso debate pra falar sobre sobre é é e por outro viés né na verdade a gente tá aqui tentando buscar o encontro da magia com a arte e ele tá fazendo o contrário né ele tá falando assim não gente olha só não é só a arte não é só a magia que é arte né que encontra-se com a arte mas a arte é literalmente mágica né eu acho isso muito muito bonito muito muito maneiro e eu acho que aí conecta com com uma coisa que a Isabela falou lá nesse programa que a gente falou já umas outras duas ou três vezes aqui ao longo do nosso papo que é essa dimensão catártica essa superação né do racional né em que não tem mais linguagem que possa exprimir né e que aí algo se apresenta eu acho que é isso que é o que acontece dentro da cerimônia mágica eu acho que é isso que acontece dentro de um de um momento de leitura inspirada de um texto eu acho que é isso que acontece dentro de um mesmo do ritual curto e pequeno como um ritual menor do pentagrama bem realizado entregue com absolutamente dedicação aquilo que tá sendo produzido por aquela pessoa performado por aquela pessoa a performance deixa de ser uma série de movimentos decorados de palavras decoradas pra se tornar uma coisa não racional né eu acho que aí a gente tem o evento mágico e o evento artístico se encontrando com força com as forças se revelando aí e eu acho que temos um programa alguém quer acrescentar ai que bonito gente alguém quer falar mas alguma coisa trazer eu tinha umas outras anotações muito loucas aqui sobre arte rupestre por exemplo mas é foda-se eu não vou falar não já foi já foi isso que é incrível o Vini me presenciou no ritual ai meu Deus não tinha papel no mundo que fosse suficiente pro nível de coisa que eu tava botando ali foi doido né doido passa pra cerimônia e quando vai tentar fazer o diário caralho não dá mas enfim esse negócio do diário cara você tem uma experiência mágica você não consegue passar aquilo pro diário da forma como você percebeu não passa pro racional mas ao mesmo tempo tem um negócio que eu ouvi até tu falar acho que foi até no negócio do evento de vocês que estavam fazendo ao vivo que existe que a gente se transforma as vezes quando a gente tenta passar algo pelo diário mágico existe algo que não está só no âmbito do registro tem algo que é mais ou menos o que acontece quando a gente tá conversando com alguém e tá tentando falar algo e a gente percebe percebe algo completamente novo na fala que acontece isso no diário mágico também que é uma das funções é também efetuar uma transformação nesse processo obrigado por resgatar essa coisa que eu realmente falei foi no episódio de diários mágicos eu falei sobre isso sobre a experiência de escrever o diário ela produz novas experiências isso é interessante isso é legal mas justamente são novas experiências você não consegue quando você vai fazer o diário você não consegue reproduzir racionalmente ou seja pela linguagem o que você vivenciou na experiência mágica e na exclusividade naturalmente da experiência se você tiver uma experiência muito incrível sei lá de asa delta você vai ter certamente dificuldade de colocar em palavras o que você sentiu mas eu acho que esse é o ineditismo da experiência mágica ela produz um evento que não passa pela razão eu acho que uma coisa também que acabou ficando de fora e que eu acho interessante é porque a gente acabou discutindo bastante essa questão da cerimônia enquanto performance e eu acho que também a gente acabou corretendo o problema que a gente criticou no início que é justamente essa separação da vivência que a gente ficou falando dessa questão da cerimônia enquanto performance e da experiência que ocorre nesse ato em si e do paralelo com a arte e aí a gente acabou fazendo isso que a gente criticou no início de separar a instância da experiência e aí é um conceito que eu venho pensando há muito tempo já a possibilidade a possibilidade não o conceito de existência enquanto obra de arte e eu acho que tem a ver com essa questão da estética do que a gente entende por arte o que a gente entende por estética e como isso pode transbordar para além da arte e ressoar na nossa própria existência e aí quando eu penso em magia inclusive quando eu penso em tela eu penso muito como isso faz um paralelo com os conceitos que vocês têm até da questão da vontade da questão de viver viver a magia a cada segundo viver a magia não só na circunstrição da cerimônia mas trazer isso eu não sei se acho que é magia do caos que fala mais disso mas eu vejo muito essa possibilidade de ter uma existência que é autêntica e autêntica é o suficiente para a gente chamar ela de obra o que vocês acham? Que lindo eu acho que tem tudo a ver sim tem tudo a ver sim eu acho que tem essa 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 vivência como obra nossa muito bonito isso não tinha pensado nisso sim mas eu acho que ela a gente chega coroando aí de repente é sem querer dar um um aspecto muito funcional às coisas mas talvez seja esse o objetivo dos sistemas mágicos né recortando muito particularmente da minha experiência que é a experiência telêmica mas acredito que todas elas vão compartilhar de alguma forma é você chegar ao adaptado é você chegar ao ao desenvolvimento pleno da ou não necessariamente pleno pleno é uma palavra muito forte mas suficientemente elevado dessa experiência que ela se torna a sua experiência cotidiana contínua né uma experiência de êxtase de catarse permanente olha que coisa impressionante né e aí a sua vida é uma obra é e aí eu quero resgatar aquele momento que a gente estava falando do texto do senhor Feliciano né que toda vez que que eu escuto esse texto desvelar o o mistério sobre quem é o leitor do texto que sou eu é você estava falando sobre essa coisa da 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 prática diária da magia e sobre essa coisa da arte ser transformadora né que o texto toda vez que eu me apresento a ele ele se transforma e me transforma e quando nós estamos construindo a nossa obra mágica eu como magista eu tenho que né eu acredito na minha vivência na minha prática mágica que a cada dia fazendo aquela magia com propriedade fazendo aquela magia abrindo aquele mundo criando aquele mundo pra mim eu estou me transformando e transformando o mundo então que é mais uma vez esse objeto da arte que a gente veio falando durante todo o podcast é é esse fazer diário de transformação de você fazer o ritual todo dia e ele te transformar todo dia e te levar pra um lugar novo todo dia o ineditismo contínuo e diário do fazer mágico é eu pensei muito nesse tipo de conceito de estética da existência quando eu li um textinho que eu até mandei pro Flávio do William Burroughs né que é um texto que o nome é Duiz que o William Burroughs é um escritor né um poeta e aí ele começa a se envolver com magia e ocultismo e ele começa a fazer essa proposta que é um pouco o que a Mari falou né de tentar misturar os dois e trazer técnica da magia tanto pra arte quanto técnica da arte pra magia e aí ele tem esse texto que ele chama de Duiz né que é fazer fazer simples o fazer simples que ele que ele eu não sei se isso é uma prática comum mas enfim eu li no texto dele e eu achei interessantíssimo né que ele dá uma ritualística do fazer das coisas e aí ele vai descrevendo poeticamente abrir o zíper colocar água no copo e fazer isso lentamente sentir toda a vibração do fazer e ver como aquilo ressoa no corpo e aí vai vai fazendo as coisas da melhor forma possível até que aquilo se torne natural enfim do pequeno que se que se ressoa no no diário e que se impregna e aquilo tá em você até que o que você faz enfim tem que ser tem que ser um fazer poético e eu não sei como mas ele tira isso daí de alguma prática ocultista que ele vinha estudando e coloca no dia e coloca no texto e coloca na arte mistura tudo que aquilo fez um sentido pra mim um sentido enorme que pra mim aquilo era uma estética do cotidiano e uma estética enfim do existir e de trazer essa instância mágica pro fazer comum e aí é mais ou menos isso que eu pensei assim que me tocou maravilhoso acho que com isso a gente corou o programa maravilhosamente porque a gente conseguiu fazer um percurso aqui desse papo que é bom sempre lembrar nunca tem pauta a gente fica aqui falando provocamente sobre o que a gente tá achando das coisas né mas a gente conseguiu fazer um trajeto incrível desde o papo lá mais cabeçudão sobre o que é arte sobre magia cerimonial e agora chegar num coroamento maravilhoso trazido pela Isabela sobre a existência estética né nossa isso aí é nossa isso aí vai dar vários vários várias paradas na minha cabeça aqui pelo menos já estão dando aqui maravilhoso muito bom muito bom muito bom bom queridos eu vou já partir para o encerramento porque nós temos outra gravação daqui a 10 minutos na verdade já devia ter começado e a gente poderia continuar conversando infinitamente sobre magia e arte aqui como falei tinha várias anotações aqui mas não interessam mais acho que a gente conseguiu fazer um papo mais cabeçudão como a gente gosta de fazer mesmo nos aspectos que eu acho que importam mesmo da magia então eu vou passar para as considerações finais de cada um e aí eu vou começar por quem falou menos senhor Feliciano seja o doidão do seu rolê maravilha Vinícius não há magia sem arte não há arte sem magia Helena Falcão suas palavras finais jabás anúncios convites para a exposição jabá das louças tudo aí pode falar eu estou bolada aqui pensando que para eu ser o mais doidão do meu rolê puta merda eu vou ter que ser muito doida você está no rolê competitivo tá complicado estamos aqui para proporcionar a melhor experiência mas fala aí Mária é só isso só isso que você tem que dizer é só isso meu Instagram provavelmente vai estar embaixo e foi ótimo gravar gente esse programa ficou muito legal obrigada a todo mundo e as considerações finais de Isabela Giordano maravilhosa incrível trazendo aqui seus montamentos incríveis para o programa diz aí não tenho grandes conclusões obrigada pelo convite foi ótimo vocês são maravilhosos obrigada mesmo adorei falar com vocês e participar de novo aqui a gente que agradece foi super em cima da hora te convidei ontem de noite não te dei resposta sou muito ruim de responder as pessoas pelos aplicativos da vida mas o importante é que você chegou e gravou com a gente muito obrigado muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje então gente muito obrigado a todos na verdade valeu a todos vocês obrigado pela audiência obrigado aos nossos patrocinadores que permitiram esta temporada acontecer que já foram agradecidos no início do programa no meu intervalo comercial lá e deem tchau para todos aí da audiência e beijo para todo mundo 93 beijo diga tchau Lilica tchau Lilica este programa foi editado por arroba etno esquizo e aí e aí e aí